Negócio fechado, Flamengo anuncia a venda do volante Igor Jesus Gonzalo Plata aparece no BID, boletim informativo diário Está regularizado e já pode fazer a sua estreia pelo Mengão Você vai saber quando será a apresentação dos últimos três contratados E o clube tem concorrência de última hora do Rio Ave de Portugal Pelo atacante David Washington E corre contra o tempo para tentar convencer o Chelsea Essas e outras a partir de agora No seu canal Rafla Melli Então cola, 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 cola Cole esse dedo no like, ajude muito o nosso canal Continue compartilhando os nossos conteúdos Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal Não se esqueça sempre de ativar o sininho Para receber todos os nossos vídeos Ah, Flamengo 81, nossa gente Vem comigo, assiste até o final Não pule-se que é uma parte Porque tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo A gente já começa com esse vídeo com um anúncio oficial por parte do Flamengo Saiu agora O clube anunciou a venda de 50% do atleta Igor Jesus Volante, que estava aí nos profissionais, vinha sendo relacionado pelo Tite E o Igor Jesus vai jogar no Estrela Amadora de Portugal O contrato será por quatro temporadas O Flamengo permanece com os outros 50% dos direitos E aí o Flamengo diz Agradecemos pela dedicação, profissionalismo e desejamos sucesso na sequência da carreira do garoto do Ninho Igor Jesus já foi anunciado pelo Estrela Amadora na tarde de hoje A negociação foi finalizada em 2 milhões de euros Isso por 50% dos direitos Porque o Flamengo fica com os outros 50% Isso aí convertendo para o Real Dá aproximadamente 12 milhões e 500 mil reais Nessa operação aí pelo volante Igor Jesus Você achou uma boa essa venda? Não foi por um valor abaixo não? Ou está certo, o Flamengo tem que vender mesmo E foi um grande negócio Ficando com os outros 50% de uma futura venda Deixa aqui nos comentários porque eu quero saber a sua opinião Bom, vamos falar da apresentação dos reforços Os últimos atletas contratados Alexandro, lateral esquerdo Gonzalo Plata, atacante equatoriano E o Carlos Alcaraz, meio argentino Que já estreou contra o Corinthians Já foi expulso Está fora do próximo jogo contra o Vasco No campeonato brasileiro Que estreia do Carlos Alcaraz Quase que ele fez um gol no primeiro toque na bola Ele recebeu a bola na frente Tentou driblar o goleiro Hugo Souza Se faz o gol ali é placa Esquece E acabou se envolvendo na confusão Nos momentos finais da derrota para o Corinthians Por 2 a 1 E o árbitro Ramon Abate Abel Bate na madeira Sempre que eu falar o nome desse rapaz Ele expulsou aí o Carlos Alcaraz Bom, mas ele será apresentado Vamos à ordem aqui O Flamengo divulgou Através do nosso grupo de imprensa Quinta-feira, dia 5 de setembro O Alexandro será apresentado no Nindurubu Às 13 horas Uma da tarde Aí na sexta-feira, dia 6 de setembro É a vez do Carlos Alcaraz Uma e meia da tarde Na segunda-feira, dia 9 do 9 9 de setembro É a apresentação oficial Para a imprensa do Gonzalo Plata A apresentação oficial é para a torcida A imprensa vai lá para fazer as perguntas E aí, então nessa ordem O primeiro é o Alexandro na quinta O Alcaraz na sexta E o Gonzalo Plata na segunda Por falar em reforços E por falar no Gonzalo Plata O clube conseguiu regularizar A documentação do Equatoriano Que já apareceu no BID Boletim informativo diário Só faltava ele Agora ele já pode estrear Inclusive pode estrear contra o Vasco Dia 15 de setembro Pelo Campeonato Brasileiro Pela Copa do Brasil, não Nem ele, nem o Alexandro Nem o Carlos Alcaraz Não deu tempo do Flamengo Inscrever os atletas Apenas o Michael Que se lesionou E deve parar por pelo menos dois meses Então, consequentemente Está fora também desse jogo contra o Bahia O jogo da volta no Maracanã O atacante equatoriano Gonzalo Plata Se apresentou ao clube No último sábado Viveu aí o primeiro dia Do Ninho Durubu Fez avaliações e testes físicos Além da atividade na academia O primeiro dia de treinamento Será aí Nessa quinta-feira Dia de reapresentação Porque o Flamengo Deu três dias de folga Para o elenco Porque iniciamos a data FIFA De setembro O equatoriano custou Aí os cofres Quatro milhões Duzentos e cinquenta mil dólares Convertendo para o real Vinte e quatro milhões de reais Por um percentual Acima dos trinta por cento E que envolve outros gatilhos O Flamengo pode comprar ainda mais Percentual do Gonzalo Plata Além do Plata Quatro reforços na janela O Flamengo contratou O Michael Alcaraz E o Alexandro E nesse momento Estamos aí Nos últimos minutos Da janela de transferência Que encerra às dezoito horas É... Deste dia dois de setembro É... E aí o Flamengo Corre contra o tempo Para tentar acertar O quinto reforço O atacante David Washington Do Chelsea É... Só que O Flamengo Ganhou aí uma concorrência O Rio Ave de Portugal Quer contratar o atacante A ideia do Chelsea É dar ritmo de jogo Para o atleta de dezenove anos Que fez apenas três partidas Pelo profissional na Europa O empréstimo Sem opção de compra Será de um ano É... O que conta a favor do Flamengo É o desejo do atleta De voltar ao futebol brasileiro Até o fim do ano É... Na cabeça do David Washington Que vai jogar aí Pela seleção brasileira de base Ele prefere o Flamengo Futebol brasileiro Do que o Rio Ave De Portugal E aí Agora Os empresários Tentam convencer os ingleses De que o Flamengo É o melhor caminho Tanto a janela De Portugal Quanto a do Brasil Fecham Na noite de hoje É... São poucas horas aí Para que a negociação Seja É... Viabilizada Na verdade Eu falei seis Não É... Vamos trazer aqui A informação Certinha e completa Para o torcedor A janela de Portugal Fecha às 20 horas De Brasília Ou seja Oito da noite O Flamengo Tem quatro horas a mais Que o Rio Ave Ah sim Tá passando a informação Errada Afla Pelo amor de Deus Presta atenção Então o Flamengo Tem até a meia noite Aí Já facilita um pouquinho mais Porque até seis horas Eu ia terminar De gravar esse vídeo Para você E ia fechar a janela Então até Zero hora Meia noite O Flamengo Tem aí A possibilidade De convencer o Chelsea A documentação chegar E os clubes Enviarem o registro Na CBF Tudo isso Inclusive pode acontecer Depois O Flamengo Tem que conseguir A contratação Até a meia noite Caso não dê tempo O atacante Irá atuar No sub-20 do Chelsea Pela base dos Blues Foram 17 jogos Com 10 gols marcados Ele ficou fora Da lista de atletas Relacionados Para a pré-temporada Do elenco principal Recentemente Ele teve muito próximo De ir para o Strasbourg Por 21 milhões de euros Mas Nos últimos dias De janela O negócio Não foi pra frente O Chelsea Recusou aí Uma proposta parecida Nesta janela Lembrando né gente O David Washington Foi revelado pelo Santos Foi vendido Para o Chelsea No ano passado Por 15 milhões de euros Ele entrou em campo 16 vezes Pelo time da Vila Marcou dois gols As boas atuações Chamaram a atenção De clubes Do futebol europeu Além do Chelsea O atacante Foi procurado Pelo Real Madrid Pelo Atlético de Madrid Pelo Borussia Dortmund E pelo Mônaco Muitos clubes aí Tentaram a contratação Do David Washington Mas o Chelsea Chegou lá com dinheiro Botou na mesa 15 milhões de euros E não teve conversa Você acha que o Flamengo Vai conseguir Convencer os ingleses E contratar David Washington Ainda hoje Até a meia noite Prazo que Encerra aí A última janela Do ano A janela decisiva Para a sequência Da temporada Então eu Vou torcer né Porque É uma contratação Por empréstimo Uma joia Já tive bons exemplos Do David Washington O garoto é bola Só precisa De regularidade Precisa jogar Colocar o garoto Pra jogar E ele viria Para o time principal Do Flamengo Não seria para a base Vamos torcer aí Se der errado Essa negociação E o Flamengo Não conseguir Contratar O David Washington A gente informa No próximo vídeo Ou seja Amanhã Nesta terça-feira Após o encerramento Da janela De transferências Lembrando que O Flamengo Ou qualquer outro clube Que queira contratar Jogador livre Que não esteja Empregado Em nenhum outro clube Pode contratar Após o fechamento Da janela No caso do Flamengo O Flamengo Não tem nenhum jogador Com essa situação No radar Apenas o David Washington E aí fecharia Em cinco reforços Essa janela Aí do mês de agosto Que encerra Hoje Meia noite Deixa aí nos comentários Você queria o David Washington No Flamengo Ou não Não conhece Não queria Deixa aí nos comentários Porque a sua opinião É muito importante Amanhã Eu vou trazer Uma informação Sobre o Tite O torcedor Está perdendo a paciência É claro que A gente não pode Colocar a maioria Mas Muita gente Já começa a falar O nome de outros Treinadores E aí Obviamente Eu vou te perguntar No vídeo amanhã O que você está achando Do trabalho do Tite Qual a nota Que você dá até agora Você tem esperança Numa reviravolta Esse período Da Tafif Acha que o Flamengo Vai engrenar Com os reforços Entrosados Os lesionados Se recuperando E acha que o Tite Ainda vai dar jeito Ou não Você não tem esperança E uma pergunta Que é muito importante Você trocaria o Tite Agora Nesse momento decisivo Da temporada Mas esse é assunto Para o nosso Próximo vídeo Amanhã Com todas as informações Do nosso Mengão Grande abraço Para você Saudações rubro-negras Bate no peito Se inscreve aqui embaixo No botão inscreva-se Você faz o canal Raflamelo crescer Cada vez mais Não se esqueça De ativar o sininho E ativar em opção Todas as notificações Sempre que o Rafla Gravar um vídeo Chega para você Grande abraço A gente se encontra Bate no peito e diz Isso aqui É Flamengo Valeu